Eu te desafio a dar um selinho na minha queridíssima amiga Carolina Xala, moleques e bonecas! Beleza? Recendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu trazendo pro canal mais um... Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Porque é mais um episódio aqui de Team ADS vs Família Lounge! Exatamente gente! Cara, vou agradecer de novo a todos vocês aí pelo feedback que vocês vêm dando Por vocês estarem acompanhando todos os dias aqui, às duas horas da tarde, tá? Valeu mesmo, tamo junto! E hoje chegou o grande dia! Toma aí! Hoje galera! Como gosta né? Amo a cabeça! É o dia tão esperado É o dia esperado do verdade ou consequência! Hoje o bicho vai pegar! Bom, verdade e consequência pra quem não sabe como funciona é... Aqui ó, nós temos aqui ó! Pra quem não sabe né? Acho que eu pedi uma direta aqui, entendeu? Pra quem não sabe! Enfim, verdade e consequência funciona assim A gente tem a garrafa e aí a gente escolhe Tipo, ah, vamos colocar aqui responde e aqui pergunta? Tá! Então aponta, responde e aqui pergunta! A gente gira e por exemplo, caiu Carol pergunta para Glenda! Ou pro... Aqui! Exato! E aí, aí o que acontece? Ela pergunta o que é verdade ou consequência? Aí ele tem que escolher, né? Se ele escolher verdade, ela pode perguntar qualquer coisa que ela queira saber Ou que ela queira que ele fale aqui pra galera E aí, ele tem que responder! Se ele escolher consequência, ela vai escolher uma consequência pra ele fazer Que pode ser tudo! Desde, sei lá, beijar o chão, até dar um selinho E aí, galera, como que acaba o jogo? Se alguém não quiser, entendeu? Se alguém pegar aí, ah, eu não posso, não sei nem, por exemplo, o João, a Ana, a Glenda, enfim Ah, enfim, as pessoas pegam e aí elas recusam e perdem o jogo, tá? Lembrando também que cada um só tem uma verdade A pessoa escolheu a verdade e ela depois só tem consequência Nossa! Nossa! Olha só! O negócio vai ser tenso, tá? E, gente, lembra de deixar o like no vídeo 100 mil joinhas é meta Se inscreve no canal pra você não perder nada Ativa o sininho pra receber as notificações E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, sete e nove Esses são os horários, tá? O detalhe é pra vocês seguirem aqui, ó Segue a gente Só a galera topa Só a gente boa 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 É isso, tá? É, só a gente bonita É, só a gente bonita A gente chega maior de cima É, ótimo É, boa Bom Vamos lá então Vamos começar a rodar este negócio, hein Ah, já, começaram assim Já Já E um detalhe Se cair aqui, ó Na ponta Se cair ali, ó É pra você E se cair É pra você Tá? Não, não, não É legal É legal É legal É legal É legal É legal Eu vou ter Vamos lá então Vamos rodar 1, 2, 3 e Mostra É legal É legal É legal É legal Já vai 1, 2, 3 e E E E É legal É Carol É Carol Carol aqui Manda pra É Eu sabia que ia ser, pra ser sincera Tava sentindo o seu coração aqui Ai, que susto Realmente não chegou Bom, enfim Vamos lá então Carol Ai, verdade ou você conhece? Ah, eu já vou gastar minha verdade Não adianta Ah, eu não parei pra dar tempo Eu não parei pra dar tempo Eu não parei pra dar tempo Meus sabores É verdade Carol Mas manda a cara Pensa na vida É, tem que pensar porque A gente não conhece É Mas aí é bom Que nem a gente pode perguntar qualquer coisa Que nem a gente já sabe de tudo Que a gente vai saber Não Então Vamos lá Carol Deixa isso pra você Que você vai ver Eu vou isso Não vou isso Não vou isso Não vou isso Eu vou isso Eu dei uma boa Então Manda brava Manda brava Eu vejo coisas assim E eu queria saber Se é verdade Que você já ficou com algum youtuber Ou influenciador Ou enfim Alguém do meio Assim Na verdade Pra ser sincera A Carol A Carol A Carolzinha queria falar nome Mas ela deu uma segurada Obrigada Eu vou agradecer Eu vou repetir Debi Debi É Não 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 Essa é verdade Mentira Verdade É É verdade Eu não fiz Você já ouviu Você já ouviu Você não falou Não Eu não fiquei É Mas aí a gente não perguntou Se tem vontade de ficar ou não Que aqui é a gaguete Na próxima pergunta Deixa comigo É Bom Vamos lá Vamos continuar Lembrando que a Ana não tem mais verdade Será que foi esperto ou mentira? Fica aí A questão Vamos lá então Vamos rodar aqui a garrafa Vamos ver E rodou Rodou Eee 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 Acho que a Ana Eu sou a Cadeira Vai pra primeira Não é na garantia pra ver se fez a Eee Você não sabe mas tá no meu ação Deu papelo é junta aqui ó Tá boa Ó Galera então Ana Mosconi pergunta pro Jean Pode ir Verdade ou consequência? Ele será sociedade Consequência Eee 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 O cara de Eu acordo Eu acordo Eu acordo Mas eu acordo Não, é assim, é uma coisa de boa, velho, é uma coisa de boa. É isso! Eu tenho a fuxia antes assim, um beijo... Um quê? Um beijo. Já tá assim... Na fuxia, já tá com a cara, ó. Ahhhh! Eu não sou alto, eu não sou alto, Carol. Vamos trabalhar, agora tá com a cara. Pode, pode. Ai, ai, ai! Calma, calma, calma! Aqui é parede. Aqui é parede. Ah, é o beijo! Mas é que pula, coloca o velho pra trás. Aí, ó. Tá namorando! Tá namorando! Tá namorando! Ai, meu Deus do céu, bom! Eu também! O primeiro já começou. Mas quem for, você fez! É... Eu quero saber que tínhamos ela é, velho! O Thiago vai escolher a verdade do cara. Ele vai escolher a verdade do cara. Ele vai escolher a verdade. Ele vai escolher a verdade. É, vamos. Então ele continua do bem na verdade dele, se ele quiser usar. Agora, vamos lá. Vamos rodar esse negócio. E... Rodou o clima. e... Estou! Rodou! Verdão! 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 E quem me mandou de pedir um pedaço de pedaça? Olha só, que é uma onda! Então aí eu vou... quem que vai mandar? Glendinha, não é? Eu? É a Glendinha. Pode deixar. Pode deixar. Calma aí. Calma aí. Vamos ver. Tem que pensar aqui. Eu vou pensar num... Você tem que gostar. Essa é a verdade. É a verdade. Olha aí. Tá foito já. Tá nervoso. Tá nervoso. Tá nervoso. E aí? Tá, eu acho que eu vou gastar a minha verdade em ti. É ele, Pedro. Timinal. 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 É verdade. É verdade. É verdade. Pera aí, gente. Agora eu tenho que pensar em alguma coisa. Pode pensar. Ele é o livro. Aham. Tá. E o livro é aberto aí que o pai tá te contando. Ai, que bobo! Como é que é? Como é que é? Acho que é isso. Pode dar a bíblia lá umas placas aí. Pronto. Eu tenho a pergunta perfeita para você, Pedro. Ixi. Pode ir? Vamos mandar. Quando foi a última vez que você beijou? Mas pera aí. Quando e onde também? Ixi. 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 A cara deles. Quando e onde foi a coisa? É. Olha, cara. Seja sincero. Seja. A gente tá ganhado. Porque a gente consegue te desmencher aqui. É. A gente não quer roubo. A gente não quer roubo. É que a gente trabalha com a verdade. Vamos lá então. A última vez... A última vez que eu fiquei... Onde? Foi... Agora que eu fui lá... Opa! Opa! Em Guaratuba... Em Guaratuba... Em Guaratuba eu conheci uma garota. Eu tava lá, conheci uma garota. Eu fiquei perdido. Meu Deus. Eu fiquei perdido. Então aí eu conheci uma garota lá e tal. Fiquei com ela. Entendeu? Fiquei com a gente gravatória e eu não fiquei com ela e tal. Quem escolheu? Alguém escolheu? Alguém escolheu. Alguém escolheu. Alguém escolheu. Mas escolheu como? É que eu conheci a minha. Ela já tá querendo uma CPF já. E o nome? O nome? Faça a pergunta. Tô brincando. Quem faz essa pergunta é uma gringa. É. É isso. Agora a próxima pergunta você descobre. Responde. Responde. Falou o time. Falou a verdade. Falou o time. Boa, Pedro. Boa, agora tô. Ó, vai lá. Um, dois, três e... Ó, eu não tenho a verdade. Ele tem e ela não é. Eu não tenho. Eu não tenho. Vamos ver. Ai, 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 ai. Como você fez? Espera. Nossa, tem conflito aqui, produção. Ai, ai, ai. Olha isso, olha ele. Como você fez? É, eu não tenho hoje aqui na verdade. Como você fez? Choro. Bom, eu acho que a gente pode ir de leve. Ou seja... Gente, eu sou... Eu sou novinha. Não, eu acho que de leve. Não, eu sou novinha. 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 Que isso? Que isso? Que isso? Ó, então tá. Leve. Tranquilo. É... Amém, você entendeu? É, ó. Eu achei que era Laísa. Agora é Laísa. Tá esperando a Maísa ainda assim, amigo. É, eu já tô preparado aqui. É, então dá um beijo... Já sei, dá um beijo, aproveitar já que a Ana Moscone tá com a detona de varela. É sempre o pé da Ana Moscone. É que eles estão... Tô brincando. É, uns 40, né? Quando eu tô indo, já cheguei, já... Eu tô jogando o dedão da Ana Moscone. Tá muito doido. Amiga, olha a estufa. Dessa vez eu lavo o pé? É. Mas assim... Na sua vez... Olha, eu teria até o chinelo aí, como eu sou legal. É, vai lá. Um, dois, três. É no dedão. É no dedão. É no dedão. Mas, igual eu falei, é o pé de Ana Moscone. É, eu falei e vou repetir, tá? Tadinha, né? Não, não, não. Tô beijado já. É o pé da Moscone. Essa parte do Ana. Não, é o pé da Moscone. Bom, vamos lá. Então, a Ana passou aí. Nossa, você é bloqueada de bobo, é pesado? É, não. Tô com medo. Agora o nosso time vai tá... Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vamos lá, então. Vai, vamos lá, então. Ó. Aqui é você. E vou rodar. Rrrrrrodei. Ai. Eita! 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 Olha isso que foi. Não sei, a gente tá aqui, ó. Eu acho que ela acabou. É, eu estou. Não vai entender nada, não. Verdade ou conseguinha? Nossa Senhora... É um pouco complicado essa pergunta, né? A gente ficar meio ali, não sei o que tu tá. É a chuva, na verdade. Malu, são bastante bons. Bem pensado, bem pensado. Se não, não seria eliminado. E o que pedir para ela sair? Olha! Olha só! Você namora, amiga. Então assim, a gente sabe que... Nossa aula, nossa aula. Nossa, para a gente ganhar. Nossa aula. Olha só esse vídeo, eu já tinha. Tem graça, tem graça. Olha assim. Jogou bem. Então vem atrás. Deixa eu pensar... Bem tranquilinha. Bem tranquilinha. Ana Mosconi. Se você não namorasse... Cara, pior que essa pessoa me resvala em mim aí... Eu fico... Tampa a orelha. Tampa a orelha. Tampa a orelha. Se eu namorasse, você ficaria novamente com a única pessoa que você ficou... Sem ser o João. Sem ser o João. É, antes de você começar na loja. Nossa, essa foi... Não, não, não. E o João respira e aliviar. E o relacionamento continua. E o relacionamento continua. E o dia está vivo. Maravilha. Maravilha. Agora roda aí. Roda você então. Maravilha. Maravilha. E... Olha só. Nossa. Maravilha. 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 Ele não sabe me isso. Ele tá assim. Consequências. Maravilha. Maravilha. Muito bem, Nathiel! Nathiel! Nathiel, fala pra você! Nossa senhora! O melhor é tipo assim, que ele tá mostrando depois, você beijou e a Ana manda assim... Beijo! Beijo! Nathiel! Tudo na piscina e mais legal, nossa senhora! O que você falou? Faz o que você quiser, o que o coração manda, é tão lindo! Mas alegria, alegria, a coisa tá acontecendo nesse momento! Muito importante, eu entretenimento! Eu não dou entretenimento! Eu não dou entretenimento! Xiu, tá encolgadinho demais! Ele tá, ele tá... Ele já tá levantando! Vamos dar uma observação, os dois estão com chiclete na boca! Eita! É isso! É isso! Você sabe? É, você sabe! É, você sabe, você sabe! É, você sabe... Eu vou dizer uma coisa muito difícil, né, recusar, e também vou dizer uma coisa que eu queria, mas eu não sendo assim, mediana, entendeu? Estou sendo mediana, porque você quer mediana, né? Então eu quero, Jean, que você dê um selinho, mas é na trave da Carol aqui, ó. Sim, é na trave da Carol. Ah, perdeu, 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 o cara vai recusar. Pitoquinha na trave. Selinho, selinho, e selinho? Mas é na trave? Ah, na trave. Na trave. É assim, você tá jogando com quem? Eu tô! É, é esse mesmo! 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 É! Quem vai finalizar? Quem vai finalizar? Seja futebol, o cara chuta! Bate na trave? É! É esse mesmo! É esse mesmo! Onde é? Você é aquela pessoa que você não mora na liberdade! Calma! Calma! Eu vou! A permita é, você vai ou é? Eu vou! Ele! O que vai finalizar? Aqui! Aqui! Pelo time! Pelo time! Pelo time! Só pelo time! Pé de frente! Pé de frente! Pé de frente! Já, a gente tem que aparecer no print aqui atrás também! Pelo time! Então vai lá! A câmera é de você! Pelo time! Pelo time! Pelo time! Eu tava aqui, eu tava no print! Pelo time! Calma! Pode ir! E? Pelo time! Pelo time! Eu gosto do time! Eu gosto do time! Eu gosto do time! Caraca! Eu e a Camila! Eu e a Camila! Reviou teu cabelo! Olha só! Tamo unindo! Ela tem que olhar tudo depois! É! Será? Será que nós vamos lá? Vamos ter que ter mais encontros logo! É! Ai meu Deus! É! É! Chega lá! É! Vai! Vamos lá então! Ele é a minha verdade dele! Ele tá... Tá se buscando! Ele faz a consequência! Eu tô tentando! Eu tô tentando! Isso porque nem caiu em mim ainda! Eu nem joghei! Tô jogando por tabela! Vai lá! Jogue! O que? João! João! Que louco! Que louco! Verdade você conhece João? É verdade! Tá punilando hein! Verdade! 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 Tão tensa brava! Verdade não tem como a gente sair né? Mas a mesma que você fez pra ela é tensa! É? Eu acho que é! Mas ele vai falar não! É! É verdade! Não tem como a gente sabe a verdade! Não tem como a gente sabe a verdade! Eu tô jogando! Tá incrível! Antes de começar a namorar a Ana, você beijou alguém diferente sem ser a Ana! Será? Tem que especificar a pergunta porque senão as pessoas não fogem! De 0 a 10 eu quero saber a nota do beijo! Nossa! Nossa! Essa é a gente pesada! Essa é a gente! Essa sim! Tem coisas que machucam! A cara dele! Tem que responder se você gostou ou se eu gostou! A cara dele! Impressionado! É um amigo! A cima de dois é porque foi muito bom! Eu parei a um! A cima de dois não é sério não! Não é aquilo tipo... Pare! Fala com zero! Eu vou ser sincero! Eu vou ser sincero! Eu vou ser sincero! Eu vou ser sincero! Ele lembra assim que ele me contou! Iiiiiiiiih! A dee! A dee! A dee! Antes de mim você me contou! A dee! 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 Se foi der, eu quero! Se foi der, eu quero! Se foi der, eu quero! A dee! A dee! A dee! A dee! A dee! Nossa senhora! Mas é que ele não consegue eu pegar, né? Faz tanto tempo! Faz muito tempo! É! A gente esquece das coisas! É normal, né? É! Bom, vamos lá! Eu não vou ser dirigido ou você agora? Você... Usa essa raiva que você tava pra dar! Ah, eu fui! Eu fui! Nossa senhora! Agora eu fui! Tá! Não! Não! Você tem verdade, Amina! Você não tem verdade? Não, não tem verdade! Eu tenho verdade? Eu tenho verdade! Sim! Não, eu não tenho! Tem! Tem! Não, é verdade! É verdade! Você aqui, não! Eu não aceito perder isso! Ahn... Tem nada! Moral mesmo! Eu tô fazendo tudo! O amor de Deus! Ah! Tô fazendo tudo! Meu Deus! Deixa eu pensar então numa verdade! O terror dos compensados é a consequência, né? Glenda! 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 Foi meio maligno! Eu quero saber um negócio! Glenda! Cuidado! Se você não fosse casada... Verde! Vestou com casamento! Há 3 anos! E não amasse muito! Muito! Tirando o peso da consciência! É! É! Quem aqui do Brasil, assim... É bem específico, né? Do... Do... Do ramo artístico, você ficaria! Nossa! Ela te pegou, a menos, você é brasileiro? Não, então, eu vou falar uma coisa, gente, eu já falo isso na vida, assim, tipo... Você fala? Não na vida sempre, entendeu? Não, 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 não! Me pergunte, eu falo! Eu falo pro meu marido mesmo, quantos dias vai pro seu marido? Eu tenho crush famoso, nacional, que é o tio Sim, tipo, não é segredo. Ah, mentira! É meu amigo! Sério? Vou mandar mensagem! Ai, 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 o marido dela tá fofo! Marido dela, olha no vídeo! Então, é isso, vamos lá, vamos continuar o jogo, que aqui, ó, já tá ficando sem verdade, todo mundo. Rodei! Olha só! Mas é que é verdade, é verdade! E você vai escolher o que? Você quer? Você quer? Eu sei! Eu vou na... assim, pelo time, tá ligado? Eu vou na... Eu vou na... Eu vou na... Eu vou na... Eu vou pela disputa interna que vai entre os dois, né? Calma, 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 calma. Eu vou pelaourtinhão. Eu vou pela disputa interna. Caralhinha, foi aqui, foi lá atrás, mas quem faz o gol é o outro jogador! oi oi até por aí nenhum time vai com um atacante só olha tá chorando essa situação aqui eu tô brincando rodando a cara eu tô brincando calma aí deixa eu pensar ah cara não tem outra coisa eu penso é morrer aonde aonde tu inquieta luiz eu te desafio a dar um selinho na minha queridíssima amiga carolina carol você vai aceitar o selinho não não calma aí você tem que falar se ela não aceitar ai a gente perde entendeu pelo time assim como meu companheiro falou pelo time pelo time não só pelo time não é pelo time mas é o pretexto que a gente tem que ter né que pretexto então faz assim então levanta você já fica de pé e agora agora o bicho vai pegar o negócio é o seguinte carolzinha tá sentada tá sentada oh se ela continuar sentada é porque ela não e aí a gente perde se ela levantar aí o selinho rola e o jogo continua não vai carol não vai carol vai e aí e aí eu quero falar uma coisa depois eu vou conversar sempre com você comigo eu não vou ficar responsável pela derrota porque eu não arredo mulher forte é aquela famosa ai porque eu pelo time aqui também é pelo time tudo pelo time mas no final das contas o que importa é entretenimento agora vamos ver eu tô com vergonha só selinho não se importa gente tem uma coisa incomum mas eu não tô falando nada entendeu tem dedo 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 eu quero ressaltar duas coisas a cara dele a cara dele você foi bom e a segunda coisa que eu quero é ressaltar a cara o dia tá assim o dia tá assim ele fica assim eu tô feliz demais ele tá bolado ele tá bolado depois vai ter a discussão lá vai tudo bem depois que ele se bate é oi 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 vamo lá galera vamos continuar aqui o jogo não tá acabando bora lá F*** 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 Ainda foi no canal sem verdade Sem verdade Sem verdade Sem verdade Não vem na Mascone É cara Ainda bem que a gente caia mais recuad dominant Ela sabe o que fazer pra trazer essa vitória pra gente Ae E empatar novamente Ae 4 de a 3 A gente vai empatar Fa remember Factely Agora quem? Que que vai Com sequência né Ele só tem isso não sei que a resposta vai ser não eu vou falar isso sem tá sem maldade sem maldade um selinho no nosso amigo que você não deu a oportunidade de dar o selinho da carolzia então além de ela ter ficado com raiva dela ela não dá aquele selinho ele também ficou com raiva que ela não dá aquela coisa que a gente não é É, levanta então o Jean, a mesma coisa, e aí Ana Mosconi se você for... Deixa o velho tá comigo! O Arthur já tá segurando, mas tudo bem. É, se você for, você levanta, se você não for, você fica sentado. Então chega aí. A gente começou. Ah, eu tenho que ir pra frente. Então, um, dois, três e... Ta levantando! E na rolar! Ei, ei, ei! cake! Mavilha dores! Mavilha dores! K Cassomoomoraes! A operação goleaar ser vivo! Joana! 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 Bom, mas tudo bem, então, galera, gente, eu fiz realmente com a nossa vitória, tá, gente, sem maldade. Segunda vez que a gente cai nessa trepe, mano. Caiu na própria trepe. É, tá tenso, mas, enfim, então, minhas contas, caraca, eu não fiz consequência, você não fez consequência. Eu não brinquei, não falo nem verdade nem consequência pra mim, é o da Márcia, é o da Márcia, é o da Márcia. Você foi que mais jogou, você foi que mais jogou, Márcia. Mas o que também não. Eu também não caiu. É, meu, meu. Bom, mas aí que tá, Camila, você deu sorte, você deu azar, porque você tem muita verdade aí pra revelar? Nossa. É isso, tá? É isso. E ela já soltou uma verdade. Não parece que é sua prima? Ela tá... Só que tem mesmo, não é, não vamos mentir. Tem algumas verdadeiras aí. Tem algumas, né? Bom, enfim, então, galera, tava 4x3 pra gente, agora tá 4x4. Esse, se verdade é uma consequência, realmente, ó, passou do ponto, né? Passou. Ele olha pra mim. Foi pesado. Muito bom. Foi beijo na trava, beijo na... Sem ninguém e tudo mais. Ainda bem que eu não tive. É isso. É verdade. É verdade, né? É verdade, né? Eu falei que eu vim pra você. Isso é uma coisa mais legal. Você fez todas as palavras da gente perder, entendeu? Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. 100 mil likes é a meta. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber notificações. E fiquem ligados todos os dias, meio-dia, duas, seis horas. Esses são os horários. Tá ligado em seguir a gente aqui? Beijo pra todos vocês. Beijo! Te aderro, te aderro. Caramba! E não gostaram do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então cliquem aqui rápido. Pra vocês poderem assistir. Só vídeo massa. Só vídeo top. Clica que é nóis. Vai lá!